Olá pessoal, como vocês estão? Todo mundo bem? Eu sou a Sensei Lulana e hoje nós vamos para mais uma aula de Karate, tá ok? Bom, para começar, vamos aquecer um pouquinho o nosso corpo. E para isso, nós vamos começar com 10 polichinelos. Vamos lá? Estão na minha contagem, vai! Muito bem, agora a gente vai alternar o braço lá na frente e a perna também. Então, a perna vai trocar de lugar e o braço nós vamos subir e descer. 10 vezes também, vamos lá? Vai! Muito bem! Agora, a mesma coisa com a perna, porém abrindo e fechando o braço. Vamos lá? Muito bem! Nós vamos abrir e fechar a perna 10 vezes também. Vamos lá? Muito bem! Pessoal, na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar uma das várias bases, das várias posturas de perna que o Karate tem. Hoje nós vamos fazer essa daqui, que se chama Mekwashi. Então, para começar, vai fazer isso aqui, deixar os pés um para cada lado, como se fosse um V. Um pé, você vai virar para frente e vai esticar. Estica o máximo que consegue, sem deixar o peso do corpo para frente. Então, esticou. Agora, imagina que tem um banquinho lá atrás. Então, você vai sentar no banquinho e o peso, ele fica praticamente todo na perna de trás. A perna da frente, ela é mais para equilíbrio, para dar um apoio. Para a gente andar, pisa com o pé lateral, passa um pé pertinho do outro e avançou. Mesma coisa, peso lá atrás. Então, eu vou fazer de lado e vocês vão fazer junto comigo a Nekwashi. Mão para trás, postura é muito importante. Pisou. Um, dois. Muito bem! Agora, recua. Anda para trás. Três. Quatro. Isso. Muito bem! Para trás. Cinco. Seis. Agora, a gente vai fazer a perna junto com essa postura de braço, que se chama Shutoukei. Então, daqui, a gente troca a mão. Um. Para trás. Dois. Vou fazer de frente. Itch. Um. Muito bem! Para trás agora. Mi. San. Shi. Go. Kamai. Agora, vamos fazer do outro lado. Segurou. Itch. Um. Avança. Para trás. Mi. É muito importante também a gente manter a mesma altura. Então, força na perna. Segura ela bem dobrada atrás. Itch. Mi. San. Shi. Shi. Go. Go. Kamai. Muito bem! Essa base se chama Nequash. E é uma das várias bases que nós temos dentro do Karate. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje. E até a próxima. Que eu se querei os. Tchau, tchau.